Alergia é um negócio interessante, eu tenho comigo que eu sou um cara alérgico acontece algumas coisas que me deixam fora da casinha, o Roberto empola empola, fico todo empolado, ou seja, então de forma geral, de forma geral, geral, geral a questão da alergia é falta de aceitação, então alergia tem muito a ver com o quadro emocional da não aceitação de algo, então eu Roberto, olha, eu Roberto eu procurei me entender, eu aprendi a olhar a situação que eu não gosto mas eu aprendi também a resolver a situação, não adianta só eu olhar para a situação com o olhar de não resolver, só olhar e não, que não dá certo, não é assim que eu quero não era para ser desse jeito, era para ser de outro jeito, papapá, papapá até que hora eu vou ficar desse jeito? respira, pensa, o que eu posso fazer? você tem que fazer assim, ó, alergia, alergia é assim, ó, o que eu, joga para a primeira pessoa, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? quando eu faço isso, eu começo a acionar tudo aquilo que eu tenho aqui dentro todas as minhas ferramentas, todos os meus gatilhos para resolver aquela questão então, em resolver aquela questão, o grau de alergia vai baixando quando eu me entendi e quando eu, Roberto, primeira pessoa, quando eu, Roberto comecei a tomar essas ações, eu parei de empolar empolar o que? eu parei de ter aquelas urticárias de coceira eu ficava muito estressado, ficava tudo cocerendo por quê? pela não aceitação então, alergia é falta de aceitação do quê? aí vai depender da ficha terapêutica lembra da ficha terapêutica? tivemos na aula vai depender de você conversar com o seu cliente entender na ficha terapêutica o que nele está pegando entendeu? então, na primeira sessão, você faz um protocolo geral faz um protocolo geral o que é um protocolo geral? massageia todo o pé de forma igual sabe? é a mesma coisa que fazer uma faxina numa casa você entra numa casa toda suja virada do avesso, virada do contra-cabeça o que você vai fazer? você vai fazer uma faxina geral entendeu? aí você, depois da faxina geral você vai encatando aquelas coisas que ficaram para trás ou seja, aquilo que está engordurado demais aquilo que está encardido não adianta eu ficar focado no que está encardido e não limpar aquilo que está mais fácil então limpa aquilo que está mais fácil anotem aí quem está anotando, anotem aí se você limpar aquilo que está mais fácil o mais difícil fica mais fácil e aí na segunda sessão aquilo que era difícil ficou fácil olha aí, ó analogia de você lavar uma panela quem já lavou panela na cozinha aí? aquela panela encardida? você vai ficar esfregando feito louca? não, põe uma aguinha põe de molho deixa lá, no final da tarde você vai lá está tudo molinho então é assim que faz processo alérgico e outras questões é assim que faz com vocês?